Eu vou para Paracuru hoje, só volto daqui a seis dias, só volto quinta-feira, quinta-feira. Mas me diga aqui uma coisa, a senhora chegando aqui quinta-feira, eu já estou, os dois estão no estado e grado pronto aí, né? Tá bom. Mas de quinta-feira, nem que a senhora faça primeiro aquele dia, eu mostro ali, fico por aqui, mas só vai embora, só vai na sua cadeira. Tá bom. Aí o senhor vai encapar ela com aquele plástico mesmo que eu trouxe? Vou. Então tá bom. Vou encapar, vou fazer e encapar com o seu material. Tá bom. Que não tem outro material aqui. Então tá bom. Tá bom? Tá bom. A senhora viu lá a cadeira, né? Aí eu pago o que ficou faltando, né? É, certo. Tá bom. A senhora viu lá também? Eu vi, vi. E ele fez por quanto essa cadeira para a senhora? Foi setenta reais. Olha aí, setenta reais. Eu dei vinte pra ele de sinal e fiquei devendo cinquenta. Sabe quanto é uma cadeira daquela dali? É cento e cinquenta. Só aquela cadeirinha que tá no quarto do Ítalo, viu? Foi só pra enganar a senhora mesmo.